Oi pessoal, eu vim contar aqui a minha experiência sobre o visto de procurando de trabalho. Na verdade, a minha indignação, mas isso é a minha experiência. Eu estou aqui em Portugal, em albergaria Avelha, e tenho três meses e meio. E eu venho colocando currículo, fazendo fichas, e nada de chamar. As que chamam, eu faço entrevista, passo para a segunda parte da documentação, e sempre fico deprovada na documentação. E algumas outras me ligavam para perguntar o documento que eu tinha, e eu falava que era o visto, já estava com o agendamento na AIMA, e falavam que não podia o visto, tinha que ser manifestação de interesse. E eu fiquei, né, pô, por que não estão me chamando? E com meu marido a mesma coisa, sem empresas que chamam rápido. E não estava sabendo por quê. Até que, ontem, eu fui chamada para um local bem próximo de onde eu moro, e falaram que eu tinha que ter manifestação de interesse. Eu falei que não tinha, porque o visto não precisa, né? E falaram que não aceitava o visto. Eu fiquei indignada, não aceitava o visto, eu tinha que ter uma outra documentação. Eu dei o visto, eu dei o agendamento. E mesmo assim, falaram que eu tive outra documentação, o que eu fiz? Eu dei contato com a AIMA, a AIMA me passou por e-mail, o agendamento, o meu nome, tudo completo. Eu fui no Clain, que é o local de apoio a imigrantes, aí conversei lá com a responsável, ela falou que até agora, por causa dessa mudança do governo, a manifestação de interesse acabou, que eles estavam errados. E mesmo assim, não me contrataram. Então, eu fui percebendo que esse tempo todo, eu não estou conseguindo trabalho por causa disso, e de empresas grandes. Por quê? Eu coloquei no meu currículo o que eu tinha visto, achando que era uma coisa boa, que ia me ajudar. Eu fiz esse vídeo e peço que vocês compartilhem, porque outras pessoas podem estar passando por isso também. E isso tem que mudar. Se eles acabaram com a manifestação de interesse, e o visto foi feito para vir legalmente, e trabalhar e morar aqui, então tem que ser aceito. As pessoas estão desinformadas, inclusive advogados. E desses lugares que recusaram a minha entrada, foram advogados que falaram que não podiam, não conheciam o visto. Como é que não conhecem? Não conhecem, tem que procurar conhecer. Então, compartilhe para chegar em várias pessoas, e isso tem que mudar. Eu estou fazendo o vídeo completo, explicando tudo detalhe por detalhe, para a rede vizinho.